Muito boa noite. No programa desta noite nós vamos discutir um assunto que tem dividido a opinião pública e até mesmo o meio jurídico, a colaboração premiada. A delação, um benefício que pode ser concedido a um réu que aceite colaborar numa investigação criminal, pois esse instrumento jurídico ganhou popularidade com a Operação Lava Jato, pois muitos dos réus têm recorrido ao recurso. E é também muito polêmico, por isso vamos discuti-lo aqui hoje. São nossos convidados o professor e advogado criminalista Lúcio de Constantino e o também advogado criminalista Márcio Augusto Paixão. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar, é claro, pelo nosso WhatsApp. Envie sua pergunta, sua opinião, para o 984516352. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, a palavra delação premiada aí já, talvez seja a mais citada ainda entre as últimas notícias da área política nas últimas semanas. Temos muito a falar sobre ela, mas eu inicio falando aqui sobre o caso da reviravolta nas delações premiadas dos executivos da JIF. E agora até os parlamentares estão decidindo revisar as regras da delação premiada. Então, a defesa surgiu depois que o Ministério Público Federal decidiu revisar delações da JIF e o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, suspender benefícios temporariamente. Então, vocês como especialistas aqui hoje, eu inicio perguntando a opinião de vocês a respeito da delação e, posteriormente, sobre a revisão da delação. Afinal de contas, o quão válida ela é nesse momento e o quão válida é a revisão dela e necessária ou não. Podemos iniciar contigo? Pode ser. Na verdade, a questão da revisão criminal, da delação premiada, ela inicia com uma lei que vem desde o tempo das ordenações filipinas. Por quê? Porque havia a possibilidade daquele que esclarecesse, que delatasse os atentados contra o rei, receber benefícios, vantagens como perdão, como não ser preso. E, de lá para cá, a gente observa em várias leis especiais, como a lei de entorpecentes, como a lei de crimes financeiros, vantagens para aquela pessoa que acaba colaborando com a justiça. O que ocorre? Sempre que há um movimento grande de repercussão de delação premiada, sempre há uma repercussão no âmbito do Congresso. Então, nós vamos observar aqui a Operação Lava Jato, ela tem uma característica muito clara, que é inaugurar um aperfeiçoamento a esse instituto da delação premiada. E esse aperfeiçoamento acaba criando, talvez, até uma preocupação no âmbito parlamentar de pesos e contrapesos para reforçar um ou outro ambiente. Quando a gente chega na figura da JBS, a gente percebe que foi feita uma delação. Há uma crítica muito grande sobre a questão da proporcionalidade dos benefícios que foram outorgados aos empresários. Eu me coloco na posição do Procurador-Geral da República, no sentido de que, frente a uma gravação telefônica envolvendo o Presidente da República, aonde se expõe uma possível prática de crime do líder da nação, se não haveria um benefício em destaque numa condição de acordo de delação premiada. Porém, por uma, talvez, infantilidade do âmbito dos delatores, ao apresentar provas magnéticas ou mídias à Procuradoria, se encontrou sobrepostas gravações que apresentavam um cenário diferente. E, a partir dali, se busca descaracterizar ou desconstituir aquele acordo de delação. É possível, é viável isto, não há nenhuma nulidade no acordo de delação firmado pelos irmãos Batistas, mas pode, sim, desconstituir no momento que nós temos um cenário de que existe agora um ângulo vicioso nas informações prolatadas. O que eu quero dizer com todo esse elemento é que a gente pode, em última análise, observar que a delação é algo que existe, está solidificado e que merece aperfeiçoamento. Perfeito. Márcio? É, o que eu creio hoje é que o Instituto da Colaboração Premiada deve ser revisto, as regras devem ser revistas, devem ser ainda aperfeiçoadas. Como o professor Lúcio referiu aqui, a Lava Jato, ela inaugurou uma nova fase desse Instituto. Esse Instituto já vinha sendo aplicado esparsamente em alguns casos, geralmente sempre a regra geral da aplicação desse Instituto no Brasil era aplicada a crimes financeiros ou a crimes do colarinho branco, antes da lei nova, que é essa lei de 2013, que é a lei das organizações criminosas, que aí criou um novo tipo de colaboração premiada, com regras mais detalhadas. E no ambiente que nós tínhamos das colaborações premiadas anteriores a essa lei, o que nós víamos eram colaborações muito pontuais. Por exemplo, uma operação da Polícia Federal, X, vamos dizer, Ouro Verde, um ou dois delatores, colaboradores. Ninguém mais. Não foi oferecido esse benefício a mais ninguém. E assim sucessivamente, várias operações, a regra geral que nós vamos ver é essa. É a excepcionalidade da oferta do Instituto da colaboração para uma pessoa suspeita. A Lava Jato mudou muito isso. Banalizou a oferta desse Instituto, banalizou a aceitação da colaboração por delatores e pessoas que estavam interessadas em delatar. E isso é muito preocupante. Eu tenho assim, hoje, estou convencido, é algo que nós nunca vamos saber, porque é difícil ter uma pesquisa nesse sentido, uma pesquisa de campo. Eu estou convencido que a Lava Jato, que a oferta das delações premiadas, hoje, banalizada como ela está, se continuada, ela serve como estímulo à corrupção. Eu estou convencido disso. Por quê? Porque o sujeito que é corrupto, o sujeito que é corrompido, o sujeito que, enfim, pratica desvios rotineiramente, ele não se sente dissuadido com esse Instituto da delação, do jeito que ele está. Ele começa a manter, reiteradamente, sua conduta delinquencial, visando, já pensando na possibilidade de fazer uma delação, angariando provas, começando a coletar provas e pensando, bom, o pior cenário que pode acontecer para mim, caso eu seja pego fazendo essa grande maracutaia que eu estou executando aqui, é oferecer uma delação, entregar esse monte de pessoas, esse monte de provas que eu tenho, o máximo que vai me acontecer é uma prisão domiciliar, um ou dois anos. Hoje, a banalização do Instituto, ela está, em minha opinião, isso é uma opinião, assim, realmente conjectural, uma especulação. Eu acredito que as pessoas comecem a, as pessoas que praticam mal feitos, elas comecem a trabalhar mais ou menos dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva de começar a trabalhar com a própria unidade formalizada, acordada com o Ministério Público Federal. Então, eu penso que o Instituto deve ser, de alguma forma, revisto, a legislação deve ser revista. Eu não sou, como cidadão, absolutamente contrário à colaboração premiada. Nós falamos em delação premiada, a delação premiada, ela remete à ideia, a palavra delação remete à ideia de que é necessário entregar um coautor do crime, alguém que participou do crime, nominar, fulano de tal, realmente praticou. Mas o que a legislação traz é a colaboração premiada, que é um Instituto mais amplo. Ele colabora não só delatando, entregando outras pessoas, ele colabora dizendo onde está o dinheiro que ele desviou, ele colabora confessando a prática do crime dele, ou seja, vários tipos, várias formas, várias que são consequências que devem ser alcançadas pelo Instituto da Colaboração, que estão previstas na lei, que permitem essa colaboração. Então, eu não sou contrário à colaboração. Eu penso que ela deve começar a ser revista, certo? Eu acho que esse Instituto foi proveitoso até agora, foi uma experiência muito grande, foi importante para a história do Brasil trazer a lume fatos que só por meio desse Instituto da Delação Premiada nós conseguimos realmente ter conhecimento. Mas eu penso que agora já é o momento de amadurecermos um pouco, tirarmos o pé do acelerador na oferta desse Instituto e refletirmos sobre o que nós queremos daqui para frente. Bom, essa questão da omissão das informações e também da suspensão dos benefícios, que foi agora os casos mais recentes. No caso, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin, decidiu agora, nesse final de semana, suspender temporariamente os benefícios que foram concedidos para os delatores, por entender que eles omitiram informações. Então, o MPF pediu, Fachin determinou, então acabou determinando a prisão de Joesley Batista, que é um dos donos da JIF, e do Ricardo Saldi, que é o executivo do grupo. E até o acordo de leniência da JIF foi suspenso agora no início da semana por um juiz de Brasília. É, mas vamos observar assim, ó, acordo de leniência é feito entre o poder executivo e a empresa. A delação premiada entre o sujeito e o poder judiciário. Muito bem. O que nós temos hoje? Nós temos informações que põem em xeque a sinceridade, a veracidade dos elementos informativos trazidos. Vamos pegar o caso pela JBS, o que a gente tem de informação pela imprensa. Nesse momento surge uma questão. Efetivamente, nós estamos tendo informações verídicas, as provas que estão vindo foram produzidas de forma lícita, e surge um ingrediente muito curioso, que é a participação de um procurador, que até então atuava no cenário da Lava Jato, deixa de ser procurador e passa a ser advogado. E, pelo que eu li, se não me engano, ontem, e-mails trazem uma referência de que ele então fazia uma proteção, dava aconselhamentos fora da sua obrigação funcional, ou da qual o dever funcional lhe trazia. Isso, efetivamente, é muito grave. E aí, neste momento, nós temos uma resposta do judiciário, que é colocar em xeque se deve ser mantida ou não o acordo firmado, se deve ser desconstruído o acordo e mais, afastado benefícios que até então ele tem à disposição, ou diminuído esses benefícios. Mas eu entendo, e aqui eu fujo um pouco do acompanhamento do doutor Paixão, que é a questão da banalidade. Quando a gente observa o caso da JBS, e quando a gente observa as definições que o próprio Supremo oferta, eu entendo que nós não estamos ainda naquele cenário de banalidade, como é, por exemplo, nos Estados Unidos com a Barganha. Nós estamos agora criando uma, vamos dizer assim, uma colaboração premiada Tupiniquim. Porque o Brasil é aquele recheio louco de tantas informações, de tantas mudanças. Veja só, de repente surge agora um procurador acusado de jogo duplo. Quer dizer, é algo impensável em países de destacada civilização. O que eu acho só? Eu acho que o Joesley perdeu uma oportunidade muito grande. E esta oportunidade, ela surge quando ele tem à disposição a joia da coroa, ele oferece e se percebe que a joia não é bem a joia da coroa, é algo comprado ali de segunda categoria. Então, nesse momento, eu observo que o Estado brasileiro, no caso o judicante, foi muito maduro nas condutas que tomou, nas condutas que agiu. Eu acho que nós estamos refinando muito bem esse instituto. Perfeito. Bom, nós teremos que ir a um rápido intervalo, propaganda política obrigatória, mas você não vai sair daí porque a gente já volta, são poucos minutinhos. Não perca esse debate interessantíssimo e super atual. Mande sua pergunta, a gente já volta. Voltamos. No início deste ano, a imprensa noticiava que a Lava Jato tinha fila de espera de candidatos a acordo de delação premiada e leniense. Afinal, em que casos esse benefício concedido ao réu pode ser mesmo importante e revelador? O que acontece quando as informações não forem verídicas? Que é como estávamos falando no bloco anterior. É o que estamos analisando com os nossos convidados. Hoje recebemos aqui o professor e advogado criminalista Lúcio de Constantino e o também advogado criminalista Márcio Augusto Paixão. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, sua opinião sobre esse assunto tão controverso e que a cada dia temos mais novidades, mais reviravotos. Só novamente, finalizando a questão do Joesley Batista, que nós tivemos agora uma oitiva realizada na manhã desta terça-feira, Joesley alegou incerteza sobre a delação e se calou a Polícia Federal, né? O Joesley Batista disse que quer aguardar a resolução sobre a validade do acordo de colaboração premiada. Optou por ficar em silêncio, em depoimento na superintendência da Polícia Federal. Mas eu queria perguntar para vocês, em tese, ele não poderia permanecer em silêncio, né? Poderia. Como é que funciona isso, judicialmente falando? Poderia, porque o acordo foi suspenso, né? É isso aí. Não foi suspenso para o mal, foi suspenso para o bem, né? Dependendo de quem é o mal, de quem é o bem nessa história. Mas com a suspensão do acordo, aí, o que acontece no acordo? Tem uma cláusula prevendo, a própria legislação, a lei, a lei da organização criminosa... Não é uma violação no caso, neste caso. Não, aí tem uma cláusula prevendo que ele renuncia ao direito de ficar em silêncio, né? Mas com a suspensão desse acordo, né? Que foi preencheado, inclusive, pela outra parte assinante do acordo, que é o Procurador-Geral da República, aí ele tem todo o direito, né? Ele recupera todos os direitos que ele abriu mão, inclusive o direito de permanecer em silêncio. E eu acho que foi uma estratégia muito bem executada. Não caberia, assim, depois dessa prisão, desse pedido de prisão feito, assim, rapidamente pelo Procurador-Geral da República e essa suspensão do acordo sem antes ouvir, o Joesley Batista, essas pessoas que assinaram, penso que não caberia realmente ele manter a colaboração espontânea como ele vinha mantendo. Acho que seria, assim, um exercício de boa-fé que não pode ser exigido dele. Então, eu acho que eu não tenho, obviamente, não li esse processo, né? É muito difícil de a gente opinar, assim, abstratamente em casos concretos. Depois a gente vai lá, a gente dá tanta opinião, depois a gente vai lá olhar o processo e é completamente diferente do que a gente estava dizendo. Mas, talvez eu desse, talvez eu fosse realmente aconselhar, se eu fosse advogado do Joesley, a permanecer em silêncio e não cooperar mais enquanto o acordo estivesse com as cláusulas suspensas. O que a PGR está analisando. Exato. Eu penso diferente. Eu acho que ele tem que colaborar e bastante, principalmente nesse momento onde ele não tem a pressão contratual, já que ele tem interesse na delação premiada e, no momento que ele tem interesse nessa delação, ele pode, depois, com essa colaboração que ele está fazendo fora do processo, exigir, em caso de condenação, benefícios legais que ele teria condição de buscar. Agora, veja, nesse momento nós estamos com a legítima estratégia defensiva, certo? O doutor Pachão tem argumento perfeito para o entendimento dele e eu tenho o meu argumento de que, se no momento que você participa e há um interesse de colaborar e fecha um contrato e surge uma decisão judicial que suspende esse contrato, e por que suspende? Ao meu ver, nós temos que seguir aquelas ideias que a gente recebe da imprensa, a gente não lê o processo e também ninguém advoga aqui para o Joesley ou para o outro. Mas a lógica é, vai haver uma decisão possivelmente provocada pelo Ministério Público para rompimento do acordo. E, no momento que ele participa, dando as informações, insistindo nesse assunto, o que pode romper não é em si o acordo, mas sim as vantagens do acordo no máximo e ele ter possibilidade de ficar com vantagens mínimas. Mas aí são teses defensivas, que a gente tem que realmente estar à frente ao processo para poder decidir. O bacana dessa história toda, que eu vibro, é o grau de emoção que se fica. Porque, veja só, no momento que tu tens hoje uma necessidade de ter uma técnica jurídica e uma assistência jurídica estratégica, tu tem que fazer a melhor escolha, porque é um jogo de xadrez. Então, é necessário tu imaginar como é que o Ministério Público vai jogar a sua peça que, eu acredito, vai tentar romper. E eu vou dizer, não, não pode romper porque eu te entreguei esses assuntos a mais. Não, mas você me enganou. Perfeito, mas se eu enganei nesse tópico, eu tenho que diminuir o meu benefício, mas não perder todo o benefício. Vou dizer mais. Aquilo que tu interpreta como mentira é mentira, mas não ofende o meu pacto porque não traz um prejuízo às informações que eu dei. Então, tem que começar a criar uma dialética para buscar as informações. Então, é um tema muito emocionante. Marcio. É, não, são estratégias diferentes, não é só a justiça também, isso foi o próprio contratante, a outra parte do contrato disse que não vai cumprir, que é o Procurador-Geral da República, ele pediu para que não fosse cumprido. Ele disse que não ia cumprir e mais, ele pediu uma busca e apreensão contra o Joesley Batista e essas outras pessoas que estão envolvidas para buscar a prova e não precisar mais da delação do Joesley Batista como meio de obtenção dessa prova. O que o Procurador-Geral da República fez? Nós vamos suspender esses benefícios, ele poderia ter pedido a rescisão, mas ele não pediu a rescisão, essa que é a grande questão. Ao pedir a suspensão dos benefícios, ele ainda quer ter a possibilidade de manter esses benefícios. Ele poderia ter direto, já de cara, pedido a rescisão desse acordo e o acordo estava rompido e, enfim, ponto final. A partir do momento em que ele só pede a suspensão, ele sugere que ele precisa do Joesley Batista para alguma coisa, pelo menos essa impressão que eu tenho. E aí vem a questão do silêncio, jogar com essa necessidade que a Procuradoria-Geral da República tem. É uma questão complexa, realmente. Eu acompanhei a seguinte ideia, eu acho que ocorreram sobreposições por parte da Procuradoria muito sensíveis. Vou dar um exemplo. Eles colhem o depoimento do, pelo menos isso eu peguei da imprensa, né? Ele escolhe um depoimento daquele ex-procurador, já entregando um requerimento de prisão dele. Mas então por que você está ouvindo ele? Então, tu começa a ver que há medidas que o Ministério Público está tomando e isso demonstra uma certa incerteza para o próprio do Ministério Público. Então, se há uma incerteza nesse aspecto ou uma falta de segurança, tu tens outros caminhos para requerer. Mas, de qualquer maneira, a gente volta sempre àquele ambiente, né? A gente fica solando sem conhecer o que realmente foi definido no âmbito do jogo de peças. Só uma questão. Esse caso do pedido de prisão do ex-procurador da República, do Marcelo Miller, me pareceu ser aquele típico caso, nós vemos muito assim nas delegacias de polícia, de fazer um pedido de prisão enquanto o delegado está ouvindo o sujeito e fica dando um chá de banco ali no suspeito, né? E o suspeito fica lá o dia inteiro e naquela enrolação. E, na verdade, já foi feito o pedido de prisão e chega o pedido de prisão e você está preso. E pareceu que foi uma coisa assim, até porque o Marcelo Miller saiu às 10 da noite lá da Procuradoria da República quando já tinha sido pedido a prisão. Então, eu imaginei, assim, suspeito, né? Tenho a impressão de que tenha sido requerida a prisão dele para que ele fosse preso lá no ar. Foram 10 horas de depoimento, né? É, não, é algo que eu não consigo, assim, sinceramente. 10 horas de depoimento para um caso que nem esse é algo, assim, bastante, bastante, assim, excepcional, vou dizer assim. Mas eu vi que tinha janta, tinha champanhe nesse depoimento aí, por isso que levou bastante tempo. É uma possibilidade. Não sabemos, né? Uma questão do delator mentir, né? Já citasse a mentira agora, então. O juiz, ele pode aumentar a condenação, ele pode processá-lo por um crime específico, delação caluniosa. Como é que fica na questão da mentira? Sim, a própria lei da organização criminosa prevê um crime, que é o crime da pessoa que imputa alguém que sabe ser inocente, a prática de algum crime, fazendo isso para fechar uma delação. Falsamente, né? Falsamente. Exatamente, imputa falsamente, imputa falsamente sabendo ser inocente. Então, ainda, a pessoa tem que, o delator, né, para incorrer nesse crime, ele tem que fazer uma acusação contra a pessoa e saber da inocência dela. Ou seja, se ele suspeita que ela realmente é praticante, não tem certeza, já nem incorre nesse crime. Então, a gente até tem, assim, uma pouca proteção dessas pessoas que são delatadas, né? Eventualmente, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, de que houve pessoas que foram delatadas por fatos que não praticaram. Eu não estou dizendo, assim, que são inocentes ou não, ou se não vão entrar nesse juízo de valor. Talvez elas tenham praticado outros crimes que não os que foram delatados, mas eu não tenho dúvida que isso aconteceu, isso acontece. Porque o que acontece? O que nós vemos, assim, né? De uma forma desabrida, assim, na televisão, nós vimos isso, semana passada, retrasada, o procurador-geral da República dizendo que critério para ele, para aceitar a delação, é que o sujeito delate alguém de cima, né? Ele está aqui na organização criminosa ou na prática dos delitos e ele tem que delatar alguém de cima. Bom, então vamos transferir isso aí, essa lógica para ex-ministros. O que é que sobra para delatar? Você vai delatar ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, Collor, seriam as pessoas que estariam em cima. Ou seja, aquilo ali já é, assim, ele já entrega. Nós vimos o procurador lá no depoimento do ex-presidente Lula, procurador dizendo, o procurador Carlos Lima dizendo que não, que ninguém pediu que fosse feita uma delação direcionada contra o ex-presidente, mas o que o procurador-geral da República disse, se, por favor, né? Ele praticamente assumiu que é isso, né? No caso do Palocci, uma pessoa que é ex-ministro, que é que está acima, certo? Então, enfim, eu acho assim que tem, ainda vou insistir um pouco, né? Vou retornando lá para o início, nós temos esse caso do Joesley, ele abre essa porta, né? Eu acho que é uma oportunidade interessante para nós, assim, debatermos, como estamos fazendo aqui, o Congresso Nacional debater e pegar, fazer uma reavaliação, assim, desse procedimento. Eu acho que deveria, inclusive, se pensar em tornar isso um pouco mais excepcional, limitar o máximo possível, essa distribuição de vantagens para pessoas poderem delatar. O que me parece, assim, que não basta, no início da Lava Jatos, né? Tem uma outra questão também que eu gostaria de ponderar aqui, não sei se o professor não engorda o meu. No início dessas operações grandes, como Lava Jato, Grinfeld, Acrônimo, os primeiros delatores, eles entregam um sem número de informações, as primeiras pessoas que assinam delação, no caso da Lava Jato, Paulo Roberto Costa e Alberto Yussef. Eles entregam um sem número de informações, em geral, informações realmente quentes, que são confirmadas. E o que que acontece, né? Isso vai gerando uma cadeia de investigação com novos delatores e, à medida que vão chegando novos delatores, não há mais tantos fatos, assim, para que eles revelem que seja novidade para investigação criminal. Então, no início das investigações, os delatores realmente ajudam muito a investigação. E isso vai sendo mitigado, na medida que o tempo passa na mesma operação policial, certo? Até o momento em que nós vamos ter pessoas aí que estão presas e que elas não têm mais fatos a entregar, assim, criminosos, que a investigação já não... que os investigadores já não desconfiam, já não tenham ciência, já não saibam. E aí começa a ter a sedução de, mas eu vou ficar 20 anos preso, eu posso entregar o fulano de tal lá, distorcer uma informaçãozinha aqui e ali e pegar dois anos de prisão domiciliar ou até um ano no fechado, geralmente essas pessoas já estão presas primitivamente, até já cumpriram essa parte no fechado. Então, eu acho muito perigoso o caso do Delcídio, por exemplo, o Delcídio, a prova que ele entregou... Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral disse que, na delação primeira dele, ele disse que o ex-presidente do Lula teria comandado ele a comprar o silêncio do Nestor Severo, certo? E aí ele apresenta como prova, a própria lei das organizações criminosas diz lá que o delator tem que apresentar alguns elementos de informação. Ele apresenta como prova uma agenda dele, a agenda que ele se encontrou com o Lula em determinado dia, bom, mas aí, por favor, nós vamos começar a aceitar esse tipo de... A agenda é evidente que um senador da República se encontrou com o presidente Lula, com o presidente Dilma ou com outros ministros em qualquer momento. Ou seja, esse é um elemento que, para mim, é muito frágil. Eu creio que essas... Eu acho que tem que ter mais critério, principalmente esse caso do Delcídio do Amaral, assim, esse realmente foi um dos que eu tenho muita reserva em relação, assim, à honestidade mesmo intelectual, de desejar ter uma investigação dos investigadores, assim, que assinaram esse acordo com o Delcídio. Eu imagino o seguinte, quando tu faz um acordo de delação premiada, tu te compromete em colaborar e trazer elementos para isso. E esses elementos são elementos probatórios, que podem ser as gravações, que podem ser documentos escritos, que podem ser indicativos para se chegarem informações. Eu me lembro uma vez de uma delação que se apontou uma testemunha que estava disposta a falar e essa testemunha... O delator insistia que logo fosse ouvido e a testemunha se suicidou. E como é que fica? Perdi a prova? Então, há um cenário muito rico de informações e situações vinculadas à questão da delação. Eu iria para o caso do Delcídio. Tem também o caso do Sérgio Machado e também tem alguns outros políticos envolvidos, que me parece que o final da colaboração deixou a desejar. Isso significa, então, que nós vamos ter uma lógica de ausência de totalidade de benefício. Isto faz parte desse procedimento de delação. Se tu te compromete e não consegue, bom, não vais poder receber o benefício total. O que eu fico imaginando só? Nosso sistema político brasileiro, ele está tão decadente, a ponto da família Juesli Batista fazer referência ao Congresso Nacional, envolvimento de tantas pessoas, que eu não apostaria e não gostaria e seria contra uma reforma da delação premiada com este time de pessoas que estão no Congresso Nacional. Por quê? Porque eu não consigo encontrar neles uma legitimidade moral para uma arquitetura de lei de forma a refinar a delação premiada. Ao contrário, o que eu vejo, por exemplo, e a gente vai observar, um senador, perdão, um deputado federal de um partido, referindo da necessidade de se criar uma lei para proibir que o indivíduo preso faça a delação. Um outro senador sugere que a crime, aquele que sugere a delação e estabelece o crime de hermenêutica na interpretação dos fatos ou do direito. O que eu estou querendo chamar a atenção é que essa categoria e qualidade de parlamento que nós temos hoje é o último para se esperar uma boa lógica de delação premiada. Então, talvez o papel do judiciário seja importante para fazer o equilíbrio daquilo que serve e o que não serve como contexto probatório de delação, estabelecer uma jurisprudência e se esperar no ano que vem um novo Congresso que tenhamos uma expectativa melhor de lei. Pois é, e são esses parlamentares que estão querendo revisar a delação, justamente. É, mas eu te confesso que não vão conseguir. Primeiro, são desorganizados e por isso que a gente tem um crime organizado, ganha nessa situação e, segundo, não tem hoje sequer um consenso. O nosso parlamento está tão deficitário que se pensa individualmente e não se pensa em prol da nação e por isso que não há o consenso. Então, com relação a isso, eu estaria tranquilo. A minha preocupação, sim, é quando vem aquela lei esperta, malandra, proibindo a delação do preso, proibindo que haja isso, que haja aquilo, mas de uma forma muito pontual e que passa desapercebido por uma votação. Isso me preocupa. Pois é, então, nós vamos a um breve intervalo novamente. Você, enquanto isso, vai elaborando a sua pergunta e mandando aqui para a gente, que a gente está aguardando para trazer para os debatedores. E daqui a pouco vamos continuar debatendo, né? Afinal, é papel do Legislativo, é papel do Judiciário modificar a delação, o quão importante a delação é. Vamos continuar debatendo aqui. Mande a sua opinião também. O Debate TV já volta. A delação premiada pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Polícia, pela defesa do acusado. O juiz não participa das tratativas. Somente após o acordo é que o juiz é informado. Por que ainda é tema polêmico entre os juristas? Entre os assuntos que estamos discutindo nesta noite. Para isso, são nossos convidados aqui o professor e advogado criminalista Lúcio de Constantino e o também advogado criminalista Márcio Augusto Paixão. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe não só pelo Facebook, também pelo WhatsApp, em 984516352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida. Já temos uma... Tem uma aqui que eu já vou ler para os convidados. Eu queria fazer duas questões, levantar duas questões para os debatedores. Os parlamentares, muitos deles afirmam que o problema não está na legislação, mas na forma como as negociações são feitas pela Procuradoria Geral da República e pela Justiça. Eu gostaria de saber se vocês concordam com isso. E também a respeito da construção do acordo com a JIF, que muitos dizem que foi precipitada. Se a iniciativa de maior rigor nas delações deve vir da Justiça? Bom, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Qualquer tipo de acordo, seja um acordo de colaboração premiada, seja um acordo de construção civil, seja um acordo de contrato de trabalho, é necessário ter técnicos para preparar. Se é necessário técnicos, nós não podemos chamar as pessoas que não têm experiência neste âmbito. Vamos examinar, por exemplo, que o Ministério Público, e pegando o caso específico da Lava Jato, ele está extremamente, o Ministério Público de Curitiba é extremamente preparado em acordos, em discussões, em avaliações sobre uma delação premiada. Então, alguém noviço que tenta lá impor uma regra condicional, uma cláusula, certamente, vai ser barrado, porque já há uma ali, uma definição pela experiência. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ver os acordos muito semelhantes. Mas uma evolução do primeiro acordo lá do... Do Youssef, do Alberto Youssef, para os acordos que tem agora, se observa uma evolução, houve uma evolução. Então, o que eu imagino? Os técnicos têm que estar à frente ao caso concreto. E o advogado que vai fazer uma tratativa com o procurador ou com o promotor, ele tem que saber também os limites de oferta do seu cliente. Por quê? Porque você tem que trazer idoneidade a uma proposta e manter isso. Ah, o cliente quer fazer uma delação. Vamos pegar o caso do Delcídio e até porque hoje eu escutei uma entrevista de manhã e vem junto ao que disse o doutor Márcio. O Delcídio tem alguma coisa para dizer? Ou foi que nem um parlamentar que só ficou conversando? Tanto que agora corre o risco de perder. Eu acredito que ele deveria estar preparado para este embate. Se ele achou que aquilo ali era um Congresso Nacional que se diz o que quer. É uma hora do Brasil, é um horário político que o indivíduo diz o que quer, ele errou. Porque ele tem que provar isto aí. Por isso que, no meu sentimento, os técnicos habilitados para esse tipo de composição é que devem ser chamados e levar algo para o juiz que seja lógico, de cláusula para aceitar. Porque muitas vezes a gente vê recentemente, o próprio STF, houve uma delação recente num acordo, estou tentando me lembrar, lucifunário, e o STF não homologou e determinou algumas questões de requisitos objetivos. Então, é algo complexo e precisa de uma técnica para isto. Bom, assim, em relação à negociação que antecede a assinatura do acordo de colaboração, isso, assim, realmente eu acho muito preocupante. Eu já participei de negociações de acordos de delação que não foram finalizados, foram rejeitados. Assim, em minha opinião, primeira questão, eu acho que isso a lei tem que começar a tratar, eu nem sei se está sendo tratado disso, se isso está em debate, mas a partir do momento em que existe um protocolo de intenções em que o sujeito que é candidato a delator diz que vai delatar determinados fatos, e a Procuradoria da República está analisando aqueles fatos, a partir do momento, porque o que acontece, as delações em geral, no âmbito da Justiça Federal, as delações, assim, no âmbito estadual, elas são bastante diferentes, mas no âmbito da Justiça Federal, geralmente o sujeito entrega anexos, né, dizendo os fatos que ele vai delatar, não é, e com provas, etc., o que ele vai dizer. Em minha opinião, assim, uma vez rejeitada pela Procuradoria da República, aquela oferta com aqueles fatos, aquilo não pode ser modificado, não pode ser alguma, certo? Não é possível que o sujeito depois, ah, vou entregar 40 fatos aqui, a Procuradoria da República diz que não é suficiente, então ele vai entregar 50. Bom, então ele já entrou para a negociação de uma forma absolutamente desonesta, né, ele já entregou, omitindo fatos que ele já estaria obrigado, desde o início, a citar. Então, essa é uma lacuna legal, eu acho que isso deveria realmente ser tratado pela legislação. Eu acredito que essa fase da negociação, também, tem colegas advogados que propõem que sejam gravadas, porque o que acontece, né, os atos de colaboração, o que diz a lei, usa essa expressão, os atos de colaboração, se possível, serão gravados em meio magnético, né, com o televisor, etc., vídeo, isso os atos de colaboração, ou seja, depois que o sujeito já é colaborador, mas antes a negociação, que geralmente não se dá com o sujeito, se dá com o advogado, o advogado que procura e que fala com o Procurador da República, essa fase da negociação, ela não é gravada. Então, assim, me preocupa muito, isso eu não vi acontecer, não tem relatos de que aconteceu isso, certo? Mas me preocupa muito que colegas, assim, ou advogados ou que procuradores da República comecem nessa fase de negociação que antecede a colaboração, a dizer, olha só, quem sabe a gente mexe nisso, quem sabe a gente mexe nesse relato, não tem nada para me oferecer do fulano de tal, não tenho relatos firmes de que isso aconteceu, a gente vê, assim, muitos relatos que são realmente, assim, abstratos, que não dá para ter uma confiabilidade, mas eu tenho muito receio, eu não sei como é que a lei poderia corrigir isso, porque, de fato, negociações desse gênero ser gravadas pode ser um fator muito desestimulante também. Então, essa realmente é uma equação que é difícil de realizar. Perfeito. Bom, eu tenho a pergunta aqui da Giane, de Porto Alegre, ela diz, uma coisa que eu nunca entendi, a pessoa delata e não tem que comprovar o que está dizendo? Em que momento é apresentado, são apresentadas as provas do que a pessoa está relatando? É, segue bem o que o doutor Marcio falou, inicia umas tratativas, se faz um protocolo de intenção, aonde se expõe o que se pretende delatar, uma vez que nós temos esse protocolo aceito pelo Ministério Público, se firma um contrato de delação premiada e se leva ao juízo, homologado pelo juízo, começa a se fornecer as provas. Então, se não fornecer as provas, nós vamos cair no vazio, porque o contrato não trouxe a efetiva, e a lei vai trabalhar isso, a efetiva colaboração. Se traz os elementos de prova e esses elementos são robustos, são demonstrações de forma límpida e cristalina de esclarecimento de crime à autoria, com certeza ele vai ter vantagens e vai ter benefícios legais. O grande problema que nós vamos ter, e nesse aspecto o doutor Marcio trouxe muito bem, é que como nós não temos hoje uma legislação clara nesse aspecto, ficamos muito nas vontades e temperamento das pessoas. E isto, quando a gente trata de ser humano, é muito delicado, tem pessoa que torce para o Grêmio, tem pessoa que torce para o Internacional, ou seja, tem gostos diferentes e a gente não pode permitir que aspectos subjetivos ingressem no âmbito da delação. Vou trazer um caso interessante, Marcio, que a gente sofre muito, é quando se depara, por exemplo, o Ministério Público não tem interesse em oferecer uma suspensão processual. E aí se discute se é um direito subjetivo do real ter aquele benefício ou não. Se é discricionário do Ministério Público. Justamente, ou se é discricionário do Ministério Público. Isso é uma incógnita que, lamentavelmente, nós não conseguimos esclarecer de uma forma positiva e benéfica ao acusado. E se nós deixamos, então, esse critério também discricionário da delação premiada? Vou dar um exemplo. O indivíduo praticou um crime por uma questão moral no ambiente da família, foi descoberto, quer agora, em razão da família, ele quer delatar, ele quer expor, trazer vários elementos. Mas, por ter um problema, este indivíduo, na sua comarca, com o Ministério Público daquela comarca, o Ministério Público, uma questão pessoal, não quer fazer, não quer admitir a delação, como é que ele fica? Ah, bom, vai recorrer para o chefe do Ministério Público, mas o recurso já vai contaminado porque é uma informação subjetiva. Esse detalhe, nós não temos um regramento para isso. E se nós vamos interpretar que a delação premiada é, antes de tudo, antes de benefício, antes de acordo, ela é um direito de defesa, ela incorpora numa das estratégias defensivas do EL, no qual eu sou defensor, e daí eu deixo muito claro, me pergunto, o senhor gosta da delação premiada? Eu detesto a delação premiada, eu acho um absurdo a delação premiada, um camarada ser incentivado a ser infiel ao seu egoísmo na prática do crime, mas como advogado eu a utilizo por uma obrigação, uma vocação que eu tenho da defesa, no âmbito defensivo? E aí vem a pergunta, quero fazer a delação premiada e o Ministério Público, por uma questão pessoal, não aceita. Como é que fica? Bom, nós já estamos quase nos encaminhando aqui para o final do programa, então queria pedir a brevidade dos participantes, só mais uma pergunta que eu queria fazer, já que temos aqui bem claramente dito que pessoalmente temos um debatedor que não é a favor da delação, e temos um debatedor que é a favor da colaboração premiada, que vocês falassem brevemente então quais são os pontos positivos dela e quais são as mudanças necessárias, os problemas, que é que os parlamentares no caso citam em números aí para que ocorra essa revisão, por exemplo. Bom, pontos positivos, recuperação de ativos desviados, dinheiro está na Suíça, contas no exterior, em nomes de laranja, eu acho isso realmente muito importante, por isso até isso é o que me estimula assim a ser a favor desse tipo de instituto da colaboração. Esse é um ponto positivo. positivo, em relação a essa criminalidade política que nós vimos aí, trazer a lume esses fatos, eu acho que foi um elemento muito importante, a sociedade brasileira ter conhecimento de determinadas condutas, que determinadas condutas realmente parecem ter sido praticadas, eu acho que esse é um ponto bastante positivo. ponto de vista processual, nós estamos caminhando por uma pragmatização do processo, né? O que é a pragmatização do processo? É eliminar etapas processuais, que isso cada vez está mais presente, né? Eliminar etapas processuais e fazer um acordo logo no início. Então, isso elimina etapas, facilita para a investigação. No Brasil, nós temos assim um déficit enorme de capacidade investigativa das polícias, principalmente das polícias estaduais, a delação, a colaboração com o meio de prova, ela permite isso e como pontos negativos, não sei se o professor quer dizer, né? Eu acho que ele até, ele talvez seja um pouco mais contrário do que eu. Tem mais alguns do que tu. É, tem mais alguns do que eu, mas de qualquer modo, assim, eu, primeiro, aquele que eu ponderei no início do programa, eu acredito que a banalização do Instituto pode estar estimulando condutas de corrupção, né? Condutas de crimes, assim, sem violência. Eu creio que pode estar estimulando a banalização da oferta desse Instituto. E a questão moral, né? O que é que o professor falou? Essa questão, ela é antipedagógica, né? Ela deseduca a oferta de um Instituto, a incorporação no ordenamento jurídico de um Instituto, que é uma traição, né? Que é o que significa, certo? Realmente é uma parte lamentável, mas isso existe, assim, como o professor disse, a colaboração, a delação, isso existe há muito tempo em outros ordenamentos jurídicos. E isso já foi, assim, realmente objeto de muitas discussões, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 60, principalmente, se não me engano. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60 você tinha duas posições muito fortes contra a delação, uma posição que dizia que era um absurdo você dar uma vantagem, um benefício para o criminoso, ou seja, uma visão punitivista, contrária à delação premiada, e você tinha um outro completamente contrário, que dizia que era uma tortura, que você não poderia obrigar o sujeito a delatar por meio da prisão, etc. Então, duas perspectivas diferentes, contrárias à delação. Isso já foi muito debatido, eu acredito que mais ou menos, sendo breve, né? Lúcio. Na verdade, eu interpreto o seguinte, nós estamos numa evolução jurídica muito interessante, é a primeira vez que esse país se depara com uma operação policial, uma persecução criminal do Ministério Público tão destacada, que foi o caso e que é o caso da Lava Jato, e que será, porque ainda continua. E a delação premiada foi, sim, um elemento, ao meu ver, muito bem tratado por um juiz lá de Curitiba, chamado Sérgio Moro, que soube, pelo seu conhecimento jurídico, pelos seus estudos, aplicar de forma cirúrgica decisões e homologações de forma a esclarecer todo este problema que o Brasil padece. A tendência nossa, talvez, na próxima eleição, é reformar o Congresso Nacional, colocar novas pessoas e essas novas pessoas com cabeças brilhantes no sentido de adequar a delação naqueles elementos que eu acho fundamental e que o doutor Marcio também trouxe, de a gente estabelecer alguns critérios mais objetivos, evitando alguns aspectos subjetivos das partes e que permitam elas, como ser humano, deblar, prejudicar, frustrar as expectativas da delação. Eu, como um indivíduo que faz parte de uma sociedade, eu sou contra qualquer tipo de infidelidade, qualquer tipo de incentivo ao criminoso, qualquer vantagem ao bandido. Mas, como advogado, e defendendo não o indivíduo, mas defendendo os seus direitos, observo que o Instituto da Delação se torna hoje um direito e que deve ser utilizado, já que reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. Então, existem também risco de novas delações da Lava Jato serem contestadas, né? Com certeza, e nós vamos ver isso pela frente, com certeza. O ambiente, principalmente da Lava Jato, eu tenho acompanhado muito algumas impugnações, adelações, algumas contestações, mas eu acredito que tem mais algo para vir, porque com as novas eleições se perderá as competências de privilégio e muita coisa vai chegar lá no sítio de Curitiba, e lá nós temos um juiz que pensa muito diferente e é efetivo nas suas decisões, diferentemente do nosso Supremo Tribunal Federal. É, mas assim, só para ponderar, contrastar uma questãozinha com o professor, assim, já está mais ou menos definido que o juiz de Curitiba, ele só julga desvios da Petrobras, então eu acho que isso aí meio que esgotou os desvios da Petrobras, vamos ver. É que o âmbito da competência, e o STF deu razão, em algumas decisões que ele tem, ele traz a competência probatória, a conexão probatória, e aí que acaba traindo para lá. Eu sou contra isso e eu tinha até uma posição já escrita sobre isso, nos meus livros, porém, o STF deu essa decisão. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados, nosso tempo encerrou aqui, também agradecemos a participação do telespectador Paulo Costa, mandou uma perguntinha agora. para a sua opinião aqui, muito obrigada pela participação e pela sua audiência a seguir, é o Jornal da Cultura. Uma boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto